Olá super estudante, professor Rubens de novo aqui e nós vamos tratar agora de um dos assuntos mais importantes de todo esse curso. Não é o assunto mais importante não, é um dos assuntos mais importantes, mas ele também só se faz importante dentro do contexto e se todo o resto do curso também foi relativamente adotado por você, ok? Se você vier aqui nesse assunto, que é o assunto da revisão e estudar somente a revisão e fizer somente a revisão e prescindir de todo o resto, eu também acho que você vai ter algum resultado, eu acho que você vai ter algum efeito positivo, afinal de contas fazer a revisão é melhor do que não fazer nada, tá bem? Mas a revisão é o resultado ótimo de tudo isso que você fez aí pra cima, de tudo isso que você aprendeu aqui nessa lista aqui em cima. Então, você não pode jamais prescindir, não pode jamais deixar de fazer a revisão, tá? Mas a revisão é uma espécie de coroamento, de corolário, de coroação de todo o nosso curso, ok? Então, você precisa fazer a revisão. E por que você precisa fazer a revisão? Porque a aprendizagem acontece na repetição. A aprendizagem acontece na revisão. Essa frase eu já devo ter repetido um monte de vezes aqui nesse curso e é bom que você pegue isso, que você assimile isso, que você não esqueça jamais disso. Sem revisão é muito difícil que a sua aprendizagem ocorra do jeito correto. E sem revisão, cara, muito do seu estudo é tempo perdido, tá claro? Muito do seu estudo é tempo perdido. Você tem muitas vezes a sensação de que ao fazer a revisão você está perdendo tempo, que você está repetindo algo que a princípio você já sabe, porque você estudou recentemente e está repetindo de novo. Então, é justamente porque você estudou recentemente e está repetindo de novo que você vai fixar. Se você estudou recentemente e não repetiu, tá? E não repetiu porque você acha que está ganhando tempo, que quer ganhar tempo, quer passar pra matéria nova, o que vai acontecer é que isso que você estudou vai pra onde? Vai pro buraco negro da aprendizagem. Vai descer, vai escorregar a ladeira, a curva de Ebenhaus. Então, você já viu isso aí em cima, em algum lugar. Então, é importante você saber como nós vamos tratar o tema da revisão. Nós vamos tratar naquela aula extensa. Eu acho que a aula de revisão deve ter umas duas horas, se não mais. Só que eu dividi partes de 20, 25 minutos, mais ou menos. Não sei se ficaram quatro ou cinco aulas sobre revisão. Não me lembro agora. Mas, além dessa aula grande sobre revisão, dividida em quatro ou cinco partes, você também terá essas microaulas, essas aulas pequenas, essas aulas rápidas, nas quais eu trato de apenas um tópico, de apenas um ponto mais importante, ou complemento alguma coisa lá da aula maior, da aula magna, sobre a revisão dos estudos. Então, o importante que você tem que saber, tá? Na verdade, o que eu quero aqui é te convencer disso. Isso que é o mais importante. Eu quero que você se convença, que você acredite nisso, que a aprendizagem ocorre na revisão. Sem revisão, sem repetição, a aprendizagem vai ficar fragmentada, você vai perder tempo e não vai aprender de forma permanente. Não vai aprender de forma permanente. Então, eu vou explicar pra você aqui, de forma compartimentada, todas as revisões que eu explico lá na nossa aula maior sobre revisão do tripé dos estudos, onde eu falo que o tripé é constituído pelo horário, pelo ciclo e pela revisão. Então, eu vou te falar aqui de todas as revisões que nós falamos lá naquela aula e vou falar também de duas outras revisões que nós falamos na aula sobre o sono. Elas não fazem parte exatamente da parte técnica da revisão, mas há duas revisões também extraordinárias que você pode fazer fora do seu tempo de estudo e que podem ajudar e muito a sua aprendizagem. O importante dessa orientação agora é isso, é só essa frase. A aprendizagem ocorre na revisão. A aprendizagem ocorre na repetição. É isso que você precisa saber. A aprendizagem ocorre na revisão. Combinado? Muito obrigado pela atenção. Continue comigo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a revisão dos estudos.